Me acelerar Quase 200 por hora Batendo o peito e asas Querendo voar Sua nossa chapa E o seu nome ao menos E o meu pensamento vai te encontrar O meu olhar se perde Bastando seus olhos no mar Olhos quando a noite tá dando luar E essa saudade tá do meu caro leste E na minha vida eu não posso Preciso te ver Mas a vontade é da manhã Eu não quero Colocando agora mesmo pra você E essa saudade tá do meu caro leste E eu não posso Preciso te ver Mas a vontade é da manhã Já não cabe em mim Colocando agora mesmo pra você Deixa o lado Dizem, Gabriel Dizem, Gabriel Dizem, Gabriel Dizem, Gabriel Coração para mim Acelerar Fazendo o inciso Por hora Batendo o peito e asas Querendo voar Sua nossa chapa E o seu nome ao menos E o meu pensamento vai te encontrar O meu olhar se perde Bastando seus olhos no mar Olhos quando a noite tá dando luar E essa saudade tá do meu caro leste Eu não posso Eu não posso Preciso te ver Essa vontade é da manhã Já não cai em mim Eu não posso